Trabalhar a resistência muscular e o condicionamento físico são alguns dos benefícios trazidos pela prática de esportes às crianças e adolescentes. Além disso, os esportes coletivos ajudam no desenvolvimento de habilidades de trabalho em grupo e companheirismo. Aqui na UFOP, um projeto de aulas de futsal atrai crianças e adolescentes da região para aprender os fundamentos desse esporte. A nossa equipe conversou com os responsáveis por esse projeto e traz mais detalhes. Confira! Proporcionar experiências que ajudem no desenvolvimento por meio do esporte. Esse é um dos objetivos do projeto de extensão da UFOP, que ensina os fundamentos do futsal a crianças e adolescentes da região. A iniciativa desse projeto surgiu em 2013, pelo fato de eu perceber que tinha muitas crianças aqui na Balcocita que desciam para fazer escola de jogar o futsal em outros lugares. E a UFOP tem esse papel de ser fomentador do esporte em Ouro Preto. Então a ideia surgiu de oferecer um projeto que as crianças aqui da Balcocita e região pudessem praticar o esporte dentro da universidade. A prática do esporte proporciona benefícios físicos e sociais e faz com que as crianças desenvolvam desde pequenas a habilidade do trabalho em grupo. Além da questão do ensino de um esporte novo ou que eles já vivenciem, que no nosso caso é o futsal, ensinar através do futsal cognição, aspectos motores, disciplina, companheirismo. Então ensinar aqui, mesmo que seja um esporte, nós temos outras características que dão todo um suporte voltado à formação de um cidadão. O projeto foi retomado no final de abril. Desde então já passaram por ele mais de 70 alunos, de 5 a 17 anos, meninos e também meninas. Nas aulas são ensinadas técnicas como passe, drible e recepção. E o olhar diferenciado para o esporte aqui na UFOP chama a atenção da garotada. Porque quando eu era novo eu não gostava muito não, mas depois que eu acostumei eu não consigo parar mais. Aí é melhor para não ficar fazendo, não ficar à toa, ficar fazendo coisa errada. Para mim é melhor fazer o esporte. Antes eu não gostava de jogo nem nada, aí eu comecei a gostar daqui mesmo. Meus colegas todos treinam aqui e me chamaram. Ah, é melhor ficar nas ruas mexendo com drogas. A gente tem uma filosofia mais lúdica. A gente utiliza alguns jogos e brincadeiras no ensino futsal até para quebrar um pouco aquele ensino analítico, ensino rígido, só fundamento, tática, técnica. A gente ensina isso de uma forma mais lúdica para as crianças e jovens e a gente vai tendo uma resposta muito boa disso. Porque a gente sempre tem turmas cheias, pessoal procurando e tal, querendo colocar os filhos e isso é bacana. O projeto também proporciona experiências profissionais para os estudantes de educação física da UFOP que participam como monitores nas aulas. É o fortalecimento do vínculo entre a comunidade e a universidade. Desde muito novo eu sempre gostei de jogar bola, participar. Aí eu pensei, vou fazer educação física e trabalhar com o que eu gosto. Aí entrei no futsal, que é a parte que eu mais gosto, quero seguir nisso e achei a escolinha e fui. E creio que podendo participar com essas crianças da sociedade, da comunidade de Ouro Preto, a gente cresce muito, pode vivenciar uma outra forma que não a acadêmica. Por muitas vezes a gente, enquanto estudantes, vivenciamos os aspectos acadêmicos e não estamos ao lado da comunidade. Eu estou treinando aqui já faz uns quatro anos, comecei aqui desde os 11 anos, até hoje eu não saí ainda não. As aulas de futsal são realizadas na quadra 2 do ginásio do CEDUFOPE, toda terça e quinta, na parte da manhã, para crianças de 5 a 11 anos. Toda quarta e sexta-feira, na parte da tarde, para adolescentes de 12 a 17 anos. Toda quarta e sexta-feira, na parte da manhã, para crianças de 12 a 17 anos.